E hoje eu vim trazer duas dicas que vão trazer muita economia pra você aí na sua casa principalmente pra você que tá sofrendo com manchas na sua pele aí aquelas manchas difíceis de serem retiradas e pra você que tá com os dentes amarelados, manchados e você quer aprender um clareador caseiro aí pra você deixar seus dentes branquinhos novamente e resolver todos esses problemas pra começar, pessoal, nós vamos utilizar aqui, ó o leite de rosas eu tô utilizando o de 100ml mas se você for utilizar um tamanho maior ou menor é só você fazer o cálculo pra você mudar a proporção, tá? então aqui, pessoal, eu vou estar utilizando aqui o bicarbonato de sódio, tá? você pode utilizar a marca que você tiver aí na sua casa e aqui, pessoal, nós vamos precisar de uma colher de café aquela colher bem pequenininha de bicarbonato de sódio aqui eu vou só colocar aqui o bicarbonato de sódio ok? dessa forma que eu tô mostrando aqui pra vocês então vocês viram que foi uma colher digamos assim, até generosa, né? perfeito e agora, o que você vai fazer? você vai pegar aqui o recipiente e você vai sacudir muito bem, tá? portanto, se você já gosta desse tipo de assunto já deixa o like compartilha com o máximo possível de pessoas e se você ainda não tá inscrito aqui no canal se inscreva e acione o sininho pra você não perder nenhuma dica só você agitar bem toda vez que você for utilizar você tem que agitar muito bem, tá? e agora nós vamos pra aplicação pra você aprender o passo a passo então aqui, agora a gente vai aplicar a cor a gente vai aprender como você deve aplicar pessoal, eu tinha uma pinta aqui, ó de uma cicatriz que eu fiquei como se fosse com o nariz de bruxa tá vendo? ainda tem a marquinha aqui, ó que ela não saia de jeito nenhum aí eu fui no dermatologista e comprei o medicamento que eles me instruíram lá só que devido a uma alergia eu parei de usar e não teve resultado aí eu aprendi essa dica aqui resolvi testar e realmente funcionou olha só como é que sumiu você consegue ver a marquinha aqui, olha tá vendo aqui a marquinha? você consegue ver a marquinha mas não tem mais não tem mais aquela pinta aquele nariz de bruxa que eu tava e olha só que o rosto aqui, ó as manchas de espinha manchas de espinha sumiram, tá vendo? manchas de acne às vezes a luz aqui não ajuda muito mas tá fazendo muita diferença então vamos aqui pra aplicação você vai pegar um algodão aqui, ó se ficar um pouquinho de pó aqui não tem nada a ver não não vai fazer diferença não, tá? e você vai molhar o algodão, tá? não precisa nem colocar muito e o que você vai fazer? você vai pegar e vai fazer a limpeza da sua pele você pode passar primeiro com movimento circular, tá? é muito importante que você faça com movimentos circulares principalmente naquelas áreas onde estão as manchas, né? mas Márcio por que que isso funciona? esse produto o leite rosa ele é excelente pra limpeza da pele até aquela limpeza mais profunda o bicarbonato ele tem uma ação clareante natural, né? do produto e ele vai ajudar também com um esfoliante ok? você vai passar em todas as áreas onde você tá aí sofrendo com essas marquinhas, né? e você pode passar no rosto inteiro, tá? aí já tá vendo? já tá saindo a sujinha você vai passar no rosto inteiro vai deixar essa pele mais uniforme e a gente tá promovendo, pessoal a renovação das células então você tá tirando aquelas células mortas com a ajuda do bicarbonato do leite rosas e você tá incentivando aí a geração de novas células então essa pele que está marcada ela vai sair ela vai sair e vai surgir as células de baixo, né? pra poder cobrir aquela imperfeição da sua pele Márcio qual que é o horário que eu devo fazer esse procedimento na minha pele? olha, o ideal é que você faça esse procedimento sempre antes de dormir ok? então antes de dormir você vai lavar seu rosto normalmente vai fazer esse procedimento aqui e você já pode dormir na manhã seguinte no dia seguinte quando você acordar o que você tem que fazer? você vai lavar o seu rosto normalmente como você lava ok? vai utilizar o hidratante que você utiliza aí no seu rosto e você também precisa pessoal passar o protetor solar eu utilizo esse aqui mas você pode utilizar o que você tiver aí na sua casa principalmente se for protetor solar de pele porque o sol ele ajuda a escurecer essas manchinhas a partir do momento que você faz a proteção da sua pele você tá tirando aquela célula morta e você tá impedindo a luz solar então você ajuda a renovação do tecido pra não desenvolver novas células manchadas aí na sua pele seja no rosto seja em várias partes do seu corpo mas eu tenho que fazer esse procedimento aqui na minha pele durante quantos dias? olha na primeira semana você já vai ver uma grande diferença na sua pele mas no primeiro mês você vai se assustar aí com os resultados você tira uma foto de antes e depois e depois você comenta aqui pra mim o que você achou depois você vai ver a diferença como é que é gritante aí se você está aqui comigo até agora diga que pra mim nos comentários eu quero pra você saber que você gosta desse tipo de assunto e eu faço outros vídeos parecidos como esse aqui pra você e como de prática já comenta pra mim de onde você tá assistindo aqui o vídeo do canal do cantinho de casa pois assim eu consigo mandar um oi pra você e a gente consegue saber até onde estão alcançando aí os vídeos do canal do cantinho de casa o ideal é você fazer esse tratamento aí durante aproximadamente três meses descansar um mês e se você vê que tem necessidade você pode continuar por mais três meses gostou da dica comente aqui pra mim o que você achou pois vale muito a pena e é muito barato e eficaz pra você tirar todos esses tipos de manchas de pele do seu rosto aí melasma acne manchas de espinhas e outros tipos de pequenas manchas também aqui eu tenho folhas de louro tá é só você bater ela no indicador pra ela ficar bem moidinha assim ó quanto mais moída ela ficar melhor o que nós vamos fazer nós vamos pegar uma colherzinha aqui de café você vai pegar essa mais moidinha mesmo e vai colocar em um recipiente ok aqui agora pessoal eu vou estar utilizando o limão eu estou utilizando esse limão aqui mas você pode estar utilizando o limão que você tiver aí na sua casa o limão é uma fruta cítrica ácida que vai ter todas as propriedades que a gente precisa pra gente poder fazer essa receitinha aqui de hoje tá você pode tirar todo o sumo aí de meio limão que agora a gente pode misturar um pouquinho aqui aí se você já gosta desse tipo de assunto já deixa o like compartilha com o máximo possível de pessoas e se você ainda não tá inscrito aqui no canal se inscreva e acione o sininho pra você não perder nenhuma dica perfeito pessoal aqui agora eu vou estar utilizando esse creme dental aqui tem que ser creme dental que não esteja vencido eu estou utilizando esse aqui mas você pode estar utilizando o creme dental que você tiver aí na sua casa pode ser qualquer um nós vamos colocar aqui em torno de duas colheres de sopa generosas de creme dental aí já vai comentando aqui pra mim de onde você tá assistindo aqui o vídeo do canal do cantinho de casa pois eu vou adorar saber consigo mandar um oi pra você e dessa forma a gente consegue saber até onde estão alcançando os vídeos aqui do canal do cantinho de casa perfeito pessoal vou raspar aqui ó pra gente aproveitar 100% né só a gente bater aqui ó literalmente pra agregar todos esses ingredientes aqui esse aqui vai ter muita utilidade vai trabalhar na segurança de muitas pessoas olha só começa a espumar assim mas é reação da pasta de dente com o limão tá vendo vai surgir essas bolhas aqui mas não tem problema não pra acelerar essa reação pessoal o que a gente vai utilizar nós vamos utilizar água oxigenada 10 volumes é muito importante você prestar atenção aqui você vai utilizar apenas uma tampinha de água oxigenada tá bom apenas uma tampinha ok vai produzir um pouquinho de bolha mesmo isso é normal isso aqui é da reação química né tá acontecendo aqui e nós vamos precisar também pessoal de bicarbonato de sódio mas olha só aqui eu tô com aquela colher que eu utilizei anteriormente tem que ser só isso aqui ó olha só é só isso aqui de bicarbonato de sódio não pode colocar mais do que isso não tá bom aqui a gente tá acabando de misturar a solução vai começar a mudar de cor tá vendo vai ficar esse verde bem clarinho quanto mais você mexer a solução melhor vai ser o resultado ok então aqui ó ficou meio com uma cor de piscina tá vendo tá bem misturadinho e agora eu vou ensinar pra vocês como que é a aplicação Márcio o que a gente tá fazendo aqui hoje o que a gente tá fazendo aqui hoje pessoal é um clareador caseiro natural dental ok esse aqui é o melhor clareador caseiro dental clareador dental caseiro que você pode fazer então vamos aí aprender como utilizar antes de mostrar aqui a utilização gostaria só de dar aqui uma orientação pra vocês pra você mudar a cor do seu dente você tem que usar o peróxido de hidrogênio então isso aqui na verdade a gente não vai mudar a cor do dente você vai voltar com a cor natural do seu dente então você vai tirar todas aquelas manchas tártaro e outros tipos de células mortas na sua gengiva e vai deixar a sua gengiva e o seu dente com um aspecto rosado a sua gengiva e o seu dente bem mais clarinho tá vendo vai deixar bem mais clarinho porque existem alimentos que eles criam uma camada de pigmentação no seu dente tem pessoas que tem dentes de cores cada pessoa naturalmente ela tem um dente de uma cor ok então a gente não vai mudar a cor do dente o que a gente vai fazer aqui é tirar toda a pigmentação que você foi pegando no seu dente com os anos além de remover tártaro e remover outros tipos de infecções da sua boca também como que é a aplicação você vai utilizar isso aqui durante a parte da manhã de tarde ou à noite ok você pode estar guardando esse produto aqui na sua geladeira essa quantidade que a gente fez aqui você consegue escovar a dente durante uma semana na primeira semana você já vai ver uma grande diferença na tonalidade do seu dente ele vai reduzir até duas tonalidades tem uma escala da cor do dente vai reduzir até duas tonalidades da cor do seu dente alimentos como café chá chocolate açaí eles são ricos em pigmentação isso aqui vai retirar pigmentação de cigarro de chá de café e várias outras substâncias do seu dente não é que ele vai mudar a cor mas ele vai deixar o seu dente muito mais claro pois ele vai voltar a cor natural então se você já gostou dessa dica já deixa o like compartilha com o máximo possível de pessoas e você pode fazer utilizar isso aqui no máximo três vezes por dia o clareador feito com bicarbonato junto com água oxigenada e aqui a gente está utilizando também outros componentes como a folha de louro vai ser fundamental para clarear o seu dente e vai deixar ele muito mais saudável muito mais bonito e assim você vai ter muito mais segurança de conversar em público e também vai ajudar a tratar o seu hálito o seu hálito vai ficar muito mais agradável e fresco também então já deixa o like compartilha com todo mundo que você conhece pois essa dica aqui é uma dica de estética e de saúde também e se você está aqui comigo até agora diga aqui pra mim nos comentários eu quero pra você saber que você gosta desse tipo de assunto e eu faço outros vídeos parecidos como esse aqui pra você então aquele abraço aí pra você fique com Deus e até o próximo vídeo tchau tchau tchau